Voltamos com o Tudo de Bom, olha só, vocês estão ligados que ontem a gente mostrou um pedacinho da nova paródia da Maga, a Amanda Neves do canal Beijo da Maga, aquela lindona, beijo amiga pra você. Olha, repara só, ela já tá passando de mais de 200 mil visualizações no YouTube. E aos pedidos dos espectadores, né, dos fãs, a gente vai ver agora um pouco desse clipe. Roda aí! Ai caramba, tem uma barata em cima do colchão, tuturum, ai caramba, que não janta vou chamar o meu irmão, tuturum, vai menino, deixa de ser forte, pega o baigão. Tuturum, só de pensar, que na China ela é uma refeição, tuturum. Na sala, no quarto, no bolso, no carro, no prato, até no caranguejo. E chega uma linha gritando comigo, vai mata, 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 mata. Rala no ralo, no bolo, no armário, no gato, até no enfermeiro. O problema começa quando ela vai. Começa a voar, batendo as asas. É o satanás, atira nela. Ai caramba, não sou vilão, eu não sou praga, não me mate, não. Sou fervor de Deus, abençoado, irmão, até o Noé me estendeu a mão. Não posso nem tomar o milkshake, nem a porra de um docinho de leite. É um amigo, vê se me respeite, tem uma família, por favor, me deixe. Eu tô enlouquecendo, sonhando com ela, comendo meu macarrão. Ai caramba, tem uma barata em cima do colchão. Tuturum, ai caramba, que não janta, vou chamar o meu irmão. Tuturum, vai menino, olha ela ali atrás do violão. Tá demais, hein, Maga? Parabéns pela paródia. Você que é um sucesso, sensualizou, né? Imitando a Anitta May, todo mundo tava rindo aqui. Tá demais, gente, assistam, compartilhem, ela merece muito. E a gente continuou falando de carnaval, né? Porque a gente já tava falando disso agora há pouco, e a gente segue o papo, porque depois do tradicional baile dos seresteiros da pitanguinha, a diversão segue pra criançada, né? Com o tradicional bailinho, a matinê dos seresteiros. Quem vai comandar os pequenos é a banda Casuadinha, e tá aqui comigo todo mundo, né? A Roberta Aureliano, inclusive, tô mandando um beijo pra você. Aprendi a amar a Roberta e o seu trabalho. Obrigada, gente. Vou te dizer, a Valdineide Silva. Ô, Valdineide, beijo grande pra você, viu? Pra sua família. E eu te espero lá no bailinho, hein? Por favor, domingo. Então fala pra gente, essa banda tá na estrela há quanto tempo já? Vamos fazer. Tanta alegria. E tome alegria, viu? São cinco anos que a banda vai fazer. São seis anos de bailinho de seresteiros, mas são cinco anos de banda. Não há conta meio duplicada pra fazer, mas é porque nós estreamos o nosso trabalho no bailinho de seresteiros da pitanguinha. Como o Gazaneu falou, a pedido da Suixa Música, fizemos essa montagem, né? Não com essa formação, nem com esse figurino, mas tivemos a ideia. Deixa eu trocar aqui o microfone que tá dando uma cortada. Ah, tá. Agora melhorou? Melhorou. Obrigada. Tá. A Sui lançou o desafio, lançou a ideia e aí a gente abraçou, né? E montamos a banda Casuadinha pra o bailinho. E graças a Deus e graças aos nossos fãs, a gente até hoje vem fazendo o nosso trabalho e levando alegria, assim como você disse. E é uma mistura? Tem teatro, tem interação com as crianças? Como é que funciona? Exatamente. É uma magia, né? A gente se entrega ao personagem e a gente se entrega ao show. A gente faz questão de interagir com as crianças, de interagir entre a gente, porque não adianta também só cantar, virar pra frente do público e esquecer que eu tenho uma banda atrás que é quem me ajuda e é quem leva o show junto comigo. Então a gente faz essa interação, a gente tem esse trabalho, essa preparação, onde muita coisa acontece na hora, no improviso, mas muita coisa combinada também e tipo, é algo que já faz parte do nosso show, é essa mistura de dança, de teatro e música. Então vamos cantar pro pessoal se animar? Só se for agora. Já pro bailinho? Eita, maravilha. Vai, com vocês. Vai, Chapeleiro Maluco! No carnaval, a chuva não cai, não cai do céu. A gente joga confete e cai chuva de papel. No carnaval, a chuva não cai, não cai do céu. A gente joga confete e cai chuva de papel. Com minha fantasia de nuvem, meu saquinho de confete, fui dançar no salão. Apareceu outra nuvem carregada e a gente deu um encontrão. E sai o raio, sai o trovão, saiu de tudo daquele encontrão. E sai o raio, sai o trovão, saiu de tudo daquele encontrão. E a gente vai chovendo junto, de mão dada, dando volta no salão. E a gente vai chovendo junto, de mão dada, dando volta no salão. É casuadinha no baile do Seresteiro, Chapitanguinha. Opa! Pose! Ai, que delícia! É assim, é nesse ritmo todo, a criançada curte até o fim e os pais também caem na folia, né? Vamos combinar. É incrível que a gente pensa no universo infantil em fazer o show para a criança. Mas os pais não tem para onde, eles voltam a ser criança. E isso é que é o melhor. A gente faz questão de dizer que a casuadinha, ela é para a família. Assim como é a intenção do baile, como são os Seresteiros. Na paz, no amor. Isso, exatamente. A gente faz questão de levar alegria para quem quer ser criança naquele momento. Gente, é importante isso aqui, isso é cultura. Atenção, pessoal da live. Isso é cultura popular brasileira, né? Isso aqui é lindo, as crianças adoram. Muita gente mandando beijo e parabenizando o trabalho de vocês. Quero mandar um beijo, sabe para quem? Para Simone Oliveira, que está curtindo a gente na live. Simone, isso é cultura popular, isso é delicioso. As crianças amam. Dá tempo mais música? Vamos dançar mais um pouco, Daninho? Pode ser? Vamos com mais uma? Vamos. A gente agora quer cantar uma com o Alfredo Gazanel, que é o tema dos Seresteiros. Por favor, Alfredo. O Alfredo, né, que também é um seresteiro, então faz essa participação, essa junção maravilhosa. Exatamente. É sua? O tema é dele, é a música dele. Qual o nome da música? Vou debutar. Vou debutar. Papai deixou, mãe fez roupinha. Com 15 anos, já tô mocinha. Vou debutar no baile da Pitanguinha. Gente, vou debutar. Mãe fez roupinha. Com 15 anos, já tô mocinha. Vou debutar no baile da Pitanguinha. Oh, não debuta quem não quer, não precisa ser mulher. Pode ser homem. Pode ser homem, com quem quiser. Que tal se faça e tenha frevo no pé. Gente, vou debutar. Papai deixou, mãe fez roupinha. Com 15 anos, já tô mocinha. Vou debutar no baile da Pitanguinha. Se não, rebrão, rebrão. Gente, vou debutar. Papai deixou. Mãe fez roupinha. Com 15 anos, já tô mocinha. Vou debutar no baile da Pitanguinha. Tem dia 26, todo mundo lá debutando. E no dia 28 com a casuadinha. Opa! Gente, que delícia. Ah, eu vou. Eu vou, tá? Claro que sim. Por favor. A gente vai ficando por aqui. Continuamos aqui dançando. Você fica agora com o Siqueira Júnior e o Plantão Alagoas. E amanhã a gente se encontra de novo aqui no Tudo de Bom. Beijo, pessoal da live. Curtam, compartilham. Amo vocês, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. E solta o som. Gente, domingo tem Bailinho dos Ceresteiros da Pitanguinha. E dia 26, o baile de Mascaras. Vai ser muito bom, hein? Obrigada, Monique. É casuadinha. Ô, tem hora. E olha, no dia 28 tem a Liga da Justiça também, hein? Com a casuadinha. Super Fantástico, gente. Vamos puxar Super Fantástico, que eu quero cantar com todo mundo. Canta, Roberto. Agora vai. Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mais de felicidade no seu coração. Eu sou feliz por resistir.